Bom dia, boa tarde, boa noite pra todos, se tiver, vou assistir esse vídeo, hoje estou aqui mostrando meus porcos, graças a Deus estão bem sadios, estão crescendo, desenvolvendo, esses dias eu estou dando uma alimentação aí, farelo de trigo, farelo e milho moído pra eles, juntamente com a palma, juntamente com a palma, porque soja está muito cara, só que soja 140 reais é inviável, então, aí sempre que eu posso eu estou dando a glicídia, que ela substitui a soja, e aqui a minha porca Pietran, essa aqui já está na engorda, essa porca já está na engorda também, mas bate, ela está ficando bem forte, ó, aqui a Pietran, aqui a minha bochulinha, aqui perto de parei, aqui os outros, ele já comerou palma hoje, cedo, aqui o cachaça Pietran, e os outros que eu vou castrar, esses outros dois agora, ali meu outro cachaça, duroco com andrás, e aquela aí que está perto de parei, aquela porca ali, a região está muito quente, colocando água, pra eles, a sorte é que até eu tenho bastante palma, pra poder reduzir o custo de produção, porque se fosse comprar ração, rapaz, o jeito que está aí, é inviável para criar qualquer animal, não tem condição não, se não fosse a palma, pra não dar para os meus animais, para minhas cabras, para minhas vacas, minhas ovelhas, galinhas, tudo, é muito caro, então, hoje a gente, se a gente não tiver, o produtor rural, principalmente os pequenos, do jeito que eu sou pequeno, produtor rural, se a gente não tiver um, uma base de alimentação, hoje, para os nossos animais, a gente está, complicado a vida da gente, de criar, e aí, eu recomendo sempre para as pessoas, produzir sua alimentação, uma boa parte dos alimentos, dos seus animais, para poder, não ter problema, de custo, reduzir o custo, de produção, bebendo água, água sempre, para manter, quero agradecer a todos os inscritos, todos estão deixando os comentários, tem até um vídeo, que eu coloquei essa semana, e aí, o YouTube, censurou, sei lá, que foi aquilo lá, dos comentários, bloqueou, estou esperando ver, a resposta deles ali, para ver o que é aquilo, quero agradecer a todos, que estão se inscrevendo, todos que estão gostando dos meus vídeos, então, a gente sempre, tentando expor, o que a gente vem fazendo, mas é assim mesmo né, estamos juntos meu povo, vamos trabalhar, cada dia mais, com saúde, para nós todos, muita luta né, e sem luta, ninguém consegue vencer, então, só tenho a agradecer a todos, valeu meu povo!